Oi gente, hoje eu vou falar sobre o filme Lagosta, bem esquisito, uma temática muito diferente com o Colin Farrell e a Rachel Ains, mulher do Daniel Craig, que eu sou mega fã e é um filme muito esquisito que eu achei no Netflix, que tu tem 45 dias pra se apaixonar e casar se tu não casar nesses 45 dias, tu vai virar um bicho sim, tu vira um bicho eu olhei no sinopse e eu disse não, não pode ser verdade, que isso, como assim, vira um bicho e é, tu vira um animal, tu pode escolher o animal que tu quer virar e esse personagem do Colin Farrell queria virar uma lagosta até achei bem legal, porque ele pensou em uma lagosta porque ela vive mais de 100 anos e tem vários prós mas daí os amigos dele ficavam dizendo que o contra é que ia ser muito fácil de ser comido mas eu achei muito louco isso tudo, gente, como é que pode? sabe, que filme estranho e durante o filme fica dando umas músicas clássicas assim pá, 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 do nada, sabe, quando tá acontecendo alguma coisa realmente é um filme bem bom, assim, diferente e é inusitado e tem muitos atores bons, que eu não sei o nome de todos, mas são famosos e eles vão pra um hotel e precisam se casar em 45 dias e daí tem vários testes e eles ficam mostrando como a vida de solteiro é ruim e coisas assim, tipo, umas coisas assim bem bizarras, sabe, gente e ficam dizendo que o quarto de casal é melhor ficam amarrando a mão da pessoa pra ver como é que é morar sozinho sabe, não tem outra pessoa pra coçar as costas, é muito esquisito mas é um filme bom, assim, que a mensagem que ela passa é legal então se tu tá na dúvida de ver esse filme, olha porque não é de se jogar fora, não até a próxima